Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E para jogar algumas partidas de Skyloss na companhia do Robin e da Kel Fala galera, aqui é o Robin Hood E aí meus meninos, o que eu falo com vocês? É a Kel E a gente vai pesquisar aqui algumas partidas e já voltamos Voltamos aqui galera, mano Eu estou aonde? Eu estou do lado de alguém? Eu não sei, não tem ninguém do meu lado Ai, dá para ver um carinha ali de vermelho, tem um carinha de vermelho do meu lado Eu não estou vendo vocês Olha, eu estou de vermelho, mas não tem ninguém do meu lado, eu estou aqui sozinho Não tem ninguém? Eu também Do meu lado tem um carinha bem ali, que eu estou vendo já, só que eu vou pegar meus entidades de avançar Olha, a gente tem que se encontrar no meio, a gente tem que se encontrar lá no meio, já tem um bloco para ir lá e eu estou indo Verdade, pera aí, deixa eu só pegar aqui Também, já estou me equipando Estou pegando aqui os blocos Só tem dois baús mesmo? Só dois, não, acho que tem três Deixa eu pegar Ah, eu não estou nem aí, só vou comer Tem que pegar mais bloco porque Deu pouco bloco, deu pouco bloco Ó, eu estou com a skin de Papai Noel, hein, não me matem, não me matem, que sou eu É, e eu sou a verdinha, como sempre, a grilinha Ah, eu estou com a skin roxa aí Ah, não Caiu já? Já, meu bloco pulou Ai, está vindo Vou ficar olhando vocês Nossa, mano, lançaram um monte de bolinha de neve aqui em mim, ainda consegui passar Eu vou salvar a cá Eu estou vendo ela A cá está ali na frente? Mano, alguém me ajuda com a ponte? Acabou meus blocos Ih, eu não estou vendo você Eu estou fazendo o puffiste Estou fazendo o puffiste Ah, eu vou terminar a ponte aqui Terminei para mim Eu estou pegando mais bloquinho aqui, calma aí Nossa, eu tenho uma coisa Tem um caderno para matar ali atrás Mano, eu não tenho nada de equipamento Eu acho que eu esqueci algum baú para trás Ai, minha galinha morreu Ah, não, ela está de volta Pera aí Não tem ninguém no meio, pode ir indo Faz a ponticeira Tem eu só Ai, pera aí Acho que já dá para dar Deixa terminar, deixa terminar Já dá, pera aí Já deu? Já Pronto Aê Aê, boa Tem um de vermelhinho aqui, ó Eu estou sem item Eu estou sem item Eu vou derrubar ele, como? Mano, eu estou sem item Aí, matei Calma, vem aqui para o meio Para o meio, tem bastante Mano, cadê a minha espalha? Ai, tem um cara aqui Cuidado, cuidado, cuidado Ai, pera Vai, mata aí, mata aí Boa Matei? Ai, eu nem vi Eu peguei uma espada de Jimmy E ela sumiu, mano Nossa, que vacilo, meu Desse servidor Cuidado, cuidado com o zumbi Ele dropa Nossa, tem uma gangue de zumbi Tem Eles dropam equipamento É, eu estou vendo aqui Um dropo capacete Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ah, e aqui tem a TNT especial, cara Pega ela aqui Peraí, peraí Deixa eu ver se eu consigo item aqui Nada, Robin Eu preciso de uma arma Urgentemente Calma aí, calma aí Que eu estou protegendo aqui, ó O zumbi Cadê o elmo? Eu tinha o elmo aqui também, mano Eu estou pegando os paranauê Ele está sumindo Ó, dropa aí, dropa aí Pega lá Pega aqui, ó, cara Aqui atrás de você Aqui, peguei, peguei, peguei Boa Boa, boa Ó, pega aqui essa TNT do meio Que dá para você jogar ela Tipo, você arremessa em alguém Sério? Aham Então, peraí Ó, tem um cara aqui, ó Do lado de vocês Deixa eu só pegar a espada aqui Ah, eu vi Ele chegou no meio já Deixa eu ver Deixa eu olhar aqui Estou me equipando Não, eles estão Ele já fez a ponte já Cuidado Cara, vem aqui, vem aqui Ele está com espada de dima Ele está com espada de dima Meu Deus Estou indo, estou indo Está com uma TNT nele Tenta jogar a TNT nele Cadê ele? Está ali, aqui na sua frente Está na frente Está na frente Pega a TNT e joga lá Tenta arremessar ela Peraí, eu estou com dois tipos de TNT aqui Ah, não, estou só com um, está certo Vai tentar jogar Aí, boa Adeus Mais uma, mais uma Matou Que linda, meu Mano, foi bem na cara Nossa, ele nem viu Ele nem viu Nem entendeu o que estava acontecendo Tem mais alguém, será? Deixa eu ver, eu vou olhar aqui Vê aí, Kiel, vê aí Acho que não tem Deixa eu dar uma olhada Ah, peraí, tem ou não tem? Eu vi um negocinho ali quebrando Eu acho que não tem mais Acho que é galinha botando o ovo Deixa eu ver Não dá para ver aqui Vamos ver, essas galinhas também enganam Não, está mostrando ali Que tem três ainda Três? Deixa eu ver Não estou achando carinha Achei, achei um carinha aqui, ó Tem três, eu achei ainda Peraí, deixa eu direcionar vocês aqui Ali, ó Tem um bem ali, ó Vou ver se eu consigo Tacar a TNT nele também Calmei Aqui, ó Aqui, ó Ah, ele está chegando Ele está chegando Joga uma TNT na ponte dele É Olha lá Ele caiu Como assim? Ele caiu, mano Ele caiu Ah, que sem graça Tem outra aqui, ó Ah, eu estou vendo Tem outra, cara Aqui, ó Tô indo Tô indo Olha eu aqui Você tem TNT ainda? Passa lá no meio e pega Tenho, tem uma TNT aqui Pega lá Deixa eu... Ó, meu amigo, está indo aí Cuidado Eu vou pegar uma TNT lá no meio E vou tentar jogar também Eu quero ser uma bomba O pior é que ele está na ponte Ele está na ponte Para acertar ele vai ser bem difícil Não, vou pegar aqui mais uma Ele caiu também Eles estão tudo morrendo Mano, eles estão morrendo de medo, velho Tipo, a gente chega perto e eles se matam Agora é a batalha final, hein É a batalha final, hein Será que vai ganhar? Só tem nós dois mesmo, será? Deixa eu ver aqui É, eu vou olhar também É, só tem nós dois Só tem nós dois É só voltar lá e ver quem está no servidor É nós dois, Robin Vamos lá Então agora é a contagem Agora é a contagem Agora é a contagem, vai Galera, para quem você está torcendo, hein? Deixa nos comentários o que vocês acham que vai ganhar Vai Ai, 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 ai 1, 2, 3 e... Você conta, você é espectro Não, deixa aquela, deixa aquela Vai, vai, quer É a batalha final É a batalha final 3, 2, 1 E pode ir se tretar, vai Pode ir Vai, começou Começou já, mano Eu estou aqui com a TNT que eu não sei onde ela vai parar Vem cá, vem cá, vem cá Opa, opa Ai, quase que eu saio voando aqui Para Nossa, nossa, não Para Sai, 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 sai Cadê o Robin? A casa está correndo logo atrás do Robin Robin está com medo Vem, 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 vem Ué, mas a TNT não faz... Não, não acredito Minha TNT falhou Não, não, não Pera, pera, pera TNT falhou na missão Vai cá, vai cá Ih, o Robin está com medo, hein? Vai, vai Vai, vai Tem pouca vida Vai, vai Abriu um pão sem querer, mano Vira Bota aqui Miserável Não, não, não Vai se matar Vai se matar assim Ai, ai, ai Claro, o meu controle está bugando Esse é o problema Ufa, consegui comer um pão Consegui comer um pão Eu estou todo bugado Estou correndo Estou correndo O problema é que... Aqui é a estratégia Aqui é a estratégia Venha, venha, venha Não Vai, TNT Vai, TNT Acabou a CNT Não, não acabou não Mano Robin, fica quieto, mano Eu estou sem vida Eu não tenho comida Como que eu vou ficar quieto? Ai, ai, ai Isso aqui parece que não pega, pega Pera aí Que a dela sumiu Ai, ela está aqui Meu Deus Opa Mano, não tem como Vai, vai Pegar Olha o bugano Olha o bugano Não Cuidado Aqui, aqui, aqui Ai, quem ganhou? Ela me matou Ganhei, ganhei Boa, capo Boa, boa Não acredito que eu perdi essa Não acredito, não Mano, correu tanto Que perdeu pra fadiga Vamos pra próxima Voltamos aqui, galera E mano Essa aqui nós vamos ganhar Tem que os três ganhar junto, mano Ninguém morrer agora É isso aí Olha, eu vou aqui já forte Com a minha espada de madeira pro meio Ah, eu também estou com a minha espada de madeira aqui, né? Madeira é ostentação Não, eu só estou com machadinha aqui Mais ostentação que madeira é ter um set de couro Então já é Ah, eu tenho Eu tenho Então, eu também estou aqui Estou quase com ouro Estou equipada com ostentação Ai, não Eu morri Sério? Eu morri Sério Não, Robin Será que só vai ficar eu e a K? Não, bora aqui Deixa eu fazer a ponte Então vamos nos encontrar no meio, Kéo Estou indo Estou indo, K Estou nos encontrar no meio Então morre, hein Então morre Eu preciso de uma parceira Olha, eu vou ser o guia de vocês Nossa, mano Quase que eu meio faleci Cara, está aqui no ovo em mim, meu Meu Deus Ai, K Você já está indo pro meio Porque está cheio de zumbi lá Estou indo Estou indo pro meio Ah, eu estou vendo a K aqui Ela está perto Ela está no minifist Estou indo Cadê, Kéo? Estou indo Estou indo lá Já estou indo Estou indo, gente Estou quase chegando Ai, meu Deus A galinha me bugou aqui Consegui ainda Estou viva Estou viva Estou chegando Estou no meio Vai, Kéo Estou indo Estou chegando Eu também estou no meio já O zumbi já estava na direção da Kéo já O zumbi não gostou da Kéo Não, mano Vai, vai, Kéo Distrai ele Distrai ele, Kéo Distrai ele Distrai, Kéo Distrai Ai, não, não, não Zumbi Nossa, ela tomou um socão Nossa, pera O zumbi sumiu Nossa, graças a Deus O lag me salvou Gente, eu tinha pegado Um set full iron Vai lá, vai lá Que ajuda a Kéo Ela está morrendo Pera, pera, pera Mano, eu estou fazendo aqui Um negócio muito hardcore Porque eu estou passando O meio de todos os zumbis Calma, calma, Kéo Ai, meu Deus Calma, matei Matei um, matei um Estou só dando picaretada aqui Calma, 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 Kéo Calma, Kéo Nossa, ainda tem mais Tem muito Calma, está vindo Calma, Kéo Meu Deus do céu Corre, então Corre Come alguma coisa Come alguma coisa Ele está chegando Tem a ponte pronta Ele não tem nada Vocês duas matam Calma, calma Eu peguei aqui uma espada De Dima, de Dima Joga o povo nele Cadê? Estou indo Estou chegando Estou chegando Cadê o cara? Cadê ele, cadê ele Vem com a picareta na mão Vem com a picareta Aqui, ele está chegando por aqui Olha ele aqui Cara, você está agora aqui Aqui, ó Vou matar Vou matar Aqui, aqui, aqui Sai, Kéo Sai, Kéo O que você fez, mano? Eu não acredito que você fez isso, mano E agora? O que nós vamos fazer? Não, acredito A Kéo foi morta Não, o pior foi que a Kéo foi morta E levou Parece que a Kéo matou a Kéo Não, mano A Kéo foi morta por mim E levou minha espada de diamante junto Porque quando eu matei ela A espada sumiu Era para dar conta Mano Pera Falta quem? Falta quem ainda? Tem uma menina aqui, ó Vai, vai rodando aí Que você vai encontrar ela Calma, calma É porque eu estou Agora eu estou desequipada, né? A Kéo levou minha espada de diamante Não, na outra direção Na outra direção Qual? Eu fui matar o cara, meu E tipo Ao contrário Na direção ao contrário Pera aí Eu vou ver se eu consigo matar o zumbi E pegar a TNT Calma aí É, matei o zumbi A menina se matou Se matou? Então tem mais gente no servidor Porque eu estou vivo ainda Deixa eu ver aqui Ai, sai zumbi Sai zumbi Pera, pera Ai, ai, pera, pera Eu estou tomando aqui uns baques Ai Sai, sai Meu Deus Calma, calma Você está vendo mais alguém, Kéo? Não estou vendo, não Gente, eu estou Eu achei Gente, eu achei Consegui matar tudo Consegui matar tudo Beleza Nossa, eu peguei aqui um peitoral de Dima Ah, eu vi um cara aqui, ó Eu vi um cara aqui, ó Calma, calma Você vai ter que pegar uma ponte de pedra De pedregulho De pedregulho? Pera aí Vem, vem Nessa direção mesmo Preciso comer Vai, come Aí Segue em frente Eu achei um cara aqui Pequeno Vire para a direita agora GPS GPS Pega essa ponte Pega essa ponte Pega essa ponte Pega essa ponte E vire à esquerda Calma Calma Porque vocês sabem Vocês sabem como é que é, né? Cuidado, cuidado Ele é o porco Oh, 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 oh Calma Ele tá parado Ele tá parado Ele tá parado Ele tá matando ele com o ovo Não vou tacar algo mais poderoso Nossa, que maldade Nossa, bateu nele e voltou Ainda foi as duas, mano Que maldade Foi Deixa eu ver com o ovo Taca o ovo nele pra ver Acertei Isso, isso Vai, vai Matei Matei no ovo, mano Não, meu Deus Eu matei no ovo sem mira ainda Sou demais Porque eu tô jogando na bolinha, velho Calma que tem mais alguém Pera aí, eu vou achar E aí Tem mais de achar o farinha na quina Pera aí, deixa eu ver Calma, calma Estamos trabalhando nisso Já achei, já achei Achou? Beleza, calma aí Volta pro meio Volta pro meio Oh, achei aqui uma espada de dima Calma aí Eu tinha levado a espada de dima daqui Você vai precisar de bloco pra chegar até ele Então deixa eu pegar aqui os blocos Calma aí Pegar bloquinho Ó, tá quase pronto Ó, eu vou falar pra você como você vai chegar lá Tô carregando o TNT junto Ai, não O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que? Você jogou o TNT aí? Foi, mano Eu queria abrir o baú Não sabia que só de clicar já lançava o TNT Que susto Nossa Nossa, mano Cuidado, cara Cuidado Cuidado que ele tá no benefício E tá muito pertinho do meio Tá, pera aí Eu vou só colocar a minha calça aqui É só você seguir em frente Que você encontra ele Uai, eu tinha um peitoral de dima E o peitoral sumiu, mano Não Nossa É, pra mim você tá com peitoral de couro Ele terminou a ponte, cara Cadê? Onde ele tá? Na sua frente Cadê você? Cadê eu? Ô, eu tô aqui Ela tava no baú Mas ela saiu Eu tava no baú Eu tô aqui, ó Acho que eu achei Acho que eu achei Calma aí Ali, 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 ó Na sua frente Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Vai, cara Não esqueci você Vai, vai, vai Não fica na beirada Não Sai Matou Matei já? Já? Ganhei, ganhei Sozinho Boa, mano Ganhei sem ver nada Ele tinha meio coração de vida Porque eu só dei um peteleco nele Bom, galera Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa aquele like, zão maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante O canal do Robin da Kel Vai tá aqui na descrição do vídeo Eu passo lá O conteúdo bem fera mesmo E dá um tchau pra galera Robin, Kel Tchau Tchau, pessoal E é isso aí, galera Muito obrigada a todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui!